Propaganda política é chata, né? Mas aqui em Minas o resultado tá valendo a pena, olha só. Quando o estado tava quebrado, Minas abriu as portas pro robo. Agora que o trem tá no rumo certo, é seguir a voz do povo. Porque eu tava disputando com os tubarões. Eu era o lambari ali dentro do aquário, né? Eu fui mais votado que meus concorrentes e gastei 20 vezes menos. Vai ficar tudo bonito aí com o tempo. É continuar o trabalho que nós começamos de não deixar criar mordomia. Zema E30 é pé no chão e Minas do coração.